O que eu descobri já dá pra mostrar? Não dá uma outra pessoa e completamente fatorótica, a outra. Não eu. Eu faço terapia há doze anos. Doze anos. Eu fiz uma máscara de mim mesma e saio por aí dizer que estava tudo certo. Mas não está. Eu estou cansada. Eu estou cansada de brigar com a vida. Eu estou cansada de chegar em casa e não ter ninguém pra me escutar. Eu estou cansada de ter um cobertor pra esquentar os pés. Eu estou cansada de ser forte. Porque eu não sou. Cansada. Eu não quero voltar pra casa. Eu quero voltar invisível. Pra dentro da barriga da mamãe. Eu não sei onde é que fica essa casa. Mas eu sei que ela existe. E que não está longe. Eu não sei se é andar pelada no meio de casa. Eu não sei se é sentar pra ver um pôr do sol. Mas tem que ser com alguém. Mas tem que ser com alguém. Pra poder acabar dizendo que você e eu somos um caso sério. Nós somos de um bolero. Dose nupla. Românticos de Cuba livre. E fugir. E fugir. Achando meu lar. E agora não está tudo bem. É a minha vez agora.